Música Os cemitérios de Manaus ficaram movimentados durante todo o dia de hoje. São pessoas que lembraram e homenagearam seus entes queridos neste dia dos finados. Quem chegava ao cemitério São João Batista era recepcionado com música. Música O sentimento por aqui era de saudade e oração. Teve gente que trouxe flores para homenagear que não está mais perto. Missas também foram realizadas. Mais uma vez, o corpo de bombeiros esteve presente para orientar sobre os cuidados com incêndio. A orientação é que se as pessoas vêm, vão vir para acender velas, que venham com roupas adequadas, não muito longas e assim muito espalhadas, para evitar justamente acidente, queima e prestar atenção na hora do local que vai ser aceso, as velas, para evitar escorregões e cair sobre os fogos. Pelo menos mais de 500 mil pessoas foram esperadas em todos os cemitérios da cidade. Para facilitar a entrada dos visitantes, algumas ruas foram interditadas ao redor do cemitério. No cemitério Santa Helena, no São Raimundo, zona oeste da capital, a movimentação já foi mais tranquila. Quem foi, também pôde participar de missas no local. Deu para aproveitar um pouco da missa? Sim, fundamental, né? E o clima também, né? O clima está bom, não está muito sol, está bom para aproveitar. A dona Shirley foi para ficar o dia todo. Aqui tem três parentes dela e se emocionou ao falar da saudade. Porque vai embora, mas não sai, pelo menos dentro do meu coração não sai. Aí é um sofrimento. Fica só saudade. Mas um dia eu espero encontrá-las, eu digo. Tenho fé em Deus que vou encontrar. Quem gostou muito da movimentação foram os comerciantes. Teve gente que aproveitou. A Alcione montou uma banca de churrasco em frente ao cemitério Parque Tarumã, que fica também na zona oeste da capital. Eles estão vendendo bem, graças a Deus. Dia todo aqui? Dia todo, três das quatro da madrugada. Já a Eneida trouxe de tudo. Vendê flor, velas, águas, refrigerantes. A movimentação nos seis cemitérios de Manaus vai continuar até as dez horas da noite de hoje. E a programação do Dia dos Finados não terminou. A Igreja Católica realiza uma missa campal em frente ao cemitério São João Batista. É para lá que a gente vai ao vivo agora com Vitor Gouveia. Vitor, fala para a gente como é que está a programação por aí. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos que estão assistindo aí o Jornal em Tempo. Olha, Gabi, a movimentação aqui está bem intensa. Hoje é o Dia dos Finados, o dia de homenagearmos os nossos entes que já morreram. E a Igreja Católica, durante todo o dia, realizou várias missas aqui na cidade de Manaus, em todos os cemitérios da capital. E nesse exato momento está acontecendo a tradicional missa campal, que está sendo realizada aqui no cemitério São João Batista, no bairro Nossa Senhora das Graças. Quem está presidindo essa missa é o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. E tem aqui em média, Gabi, umas 500 pessoas que estão assistindo essa missa. E uma dessas pessoas é a Viviane, que ela veio homenagear a Dona Rosa. Oi, Viviane. Boa noite. Como é que está sendo esse sentimento agora para vocês? Boa noite. Hoje é um dia não só de saudade, que é imensa demais. A perda é grande, mas a saudade é imensa. E todo dia, toda hora, perder uma pessoa que a gente ama não tem explicação. E a minha avó, mãe, ainda vai fazer um ano. Então a perda e a dor é maior, né? Olha, Gabi, a gente pode ver aqui que eles são com uma camisa, que é a saudade eterna para a Dona Maria Rosa. E lembrando, Gabi, que a programação nos cemitérios de Manaus vai até às 10 horas da noite. Então a movimentação ainda vai ser intensa até um pouquinho até o final da noite. Com imagens de Rui Mendes e apoio técnico aí de Ricardo Amaral, eu volto com você no estúdio, Gabi. Ok, Vitor. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, uma exposição de carros antigos que acontecem no shopping na zona norte da capital tem chamado a atenção de adultos e crianças que são apaixonados por carros. Como passar por aqui e não admirar essa exposição? Quem disse que mulher não gosta de exposição de carros? A Sheila, além de gostar, entende de fusca. Até explicou algumas coisas para o filho Guilherme, de 8 anos. Eles estão lindos, né? É sempre bom a gente encontrar esses carros antigos, né? Nossos filhos não conhecem esses modelos, então a gente está adorando. Esta exposição de carros antigos está espalhada em várias partes do shopping da zona norte da cidade. Esta Ranger é de 1998 e a Kombi, de 1979. Tem até uma ambulância. Bonita, né? A Emily gostou tanto deste modelo que tirou foto para mostrar o marido. A gente sempre gosta, né, de assistir canais que passam sobre carro, que passam sobre motores e tal. A gente tem que... o meu marido gosta é uma coisa que é uma paixão, né? E quem dá uma passadinha aqui nessa exposição de carros antigos vai encontrar esse Ford 1952. Olha, você já deve ter visto um filme com um carro como esse aqui. E mais, se você quer dar uma olhadinha no carro, conhecer um pouco mais desse modelo, vai ser ótimo. Agora, se você quer comprar, também, porque ele está à venda aqui na exposição. Seu Domingos passou, viu o carro e não resistiu. Tocou na lataria, olhou tudo bem de perto. Quem sabe vai comprar esta máquina? É tão bonito e a gente vê que ele é resistente, né? Porque ele é muito mais velho do que eu. Eu tenho 60 anos e ele é de 52, sou de 58, né? Então, isso é um carro muito antigo, mas a gente vê que é um carro potente, né? Que legal. E olha, no início da tarde de hoje, cinco homens fortemente armados invadiram o Mercadinho no Petrópolis, zona sul da capital. Toda a ação dos bandidos foi filmada pelas câmeras de segurança do local. O momento em que os criminosos fortemente armados chegam ao Mercadinho era de grande movimento. Depois de anunciar o assalto, começa a correria dentro do local. Os pertences dos clientes são tomados. Todos são mandados ficar no chão enquanto a quadrilha faz o roubo. Essa funcionária, que prefere não se identificar, comentou que eles eram agressivos. Chegou já puxando a arma e mandando encostar do lado da recepção. Aí pegou eu, pegou meu marido e botou a arma na cabeça dele para que ele deitasse no chão. Pediu que ele tirasse o relógio e passasse o telefone para eles. De mim também pediu o mesmo. E todo o tempo aqui com a arma. Eram dois aqui do nosso lado com a arma e os outros lá para frente. Aí depois o que houve, na realidade a gente não sei nem te dizer como começou, porque a gente foi tudo tão de repente. Tudo parecia planejado. Enquanto os assaltantes agiam dentro do mercadinho, um dos comparsas fazia vistoria do lado de fora e intimidava quem tentava entrar. Vários tiros foram disparados. As marcas ficaram nestas paredes. Segundo testemunhas, eles estavam com escopetas, um revólver 38 e uma pistola. Toda a renda da manhã, no valor de 5 mil reais, foi levada, além de produtos da loja. Todos estavam com cara limpa? Todos tinham alguma máscara, alguma coisa ou não? Todos estavam de cara limpa. Foi um momento de terror mesmo que eles viveram hoje pela manhã? Sim, foi horrível. As imagens das câmeras de segurança vão ajudar a polícia nas investigações. Quem conhecer algum destes homens pode ligar para o número 181. Sua identidade será mantida em sigilo. O Jornal de hoje fica por aqui. A gente termina com imagens ao vivo do cemitério São João Batista. Boa noite. Boa noite.